E aí, gente, chegando em Carlos Barbosa para mais uma edição da festa de queijos. Festa mais banalada da serra. Então, vamos conhecer hoje. Logo mais. Vem, bichão. O que vai fazer nós? Família. É o Itamar, o famoso Itamar. É o Itamar. Olha aí a Tablaca. Bem-vindo à capital nacional, Gonçalo. A cidade. Vamos lá. Vai a Garibaldi. É vento. Eu acho que aqui é o final do passeio da Maria Fumaça. Não lembro. Aqui também é tramontino. Pode ficar. Aqui é a rodoviária. Interna, a rodoviária de Corpoça. Esse é o treino ali, a Santa Clara. Tem o leite puro da serra. Cooperativa. E é, pessoal. As cidades desenvolvidas. Vidas, vidas, vidas. E aqui nós estamos chegando no pracinha. No pracinha. Ali é o fecho de queijo, mano. É o nosso salão da paróquia. Tudo em casa. Você anda de pé descalço no frio. Aqui é o salão. Praça. Tá superando? Padrinho. Padrinho. Arruma essa cristinha aqui. Vamos entrar. Vamos lá. Ó, vamos lá. Tem muito mais pegado no momento. Aqui é o salão. Tranquilo. Tá cedo ainda. Boa tarde. Boa tarde. Preparando o queijo? É, estamos ali. Quanto dura esse queijo aí, será? Esse aqui, até amanhã. O pessoal não come tudo hoje então? Não. Não aguenta? Aí, chegou um camarim. Aí, ó. Condutas, viu? Regras de conduta para artista e tip-tech. Vai dar um camarim até ser chamado, ó. Viu? Não pode. Não pode sair por aí. Não fazer as belezas, ó. Bebe pouco hoje. Esse negócio vai ser bastante vinho. Proibiu a utilização de fitas adesivas no chão e pior ainda. Tip técnica. Olha aí. Olha aí. Linda. É igual do rapaz, né? É. É. E aí, o pessoal ficou ali embaixo naquele salão. É, a gente vê a vida de cima. Bom, agora nós vamos preparar o equipamento aqui para ver o que vai dar. Oiê! O que vai aceitar? Preparando o som. Como, pode ter gostoso. Tá bonito aí? Porque tu toca assim? Não vai bebi, hein? E aí o pessoal abriu os portões agora, vão acessar a festa ao público O pessoal paga o ingresso aqui e entra, come e bebe à vontade, então não tem comanda, paga a entrada e já está tudo incluso Está começando a encher um pouco mais agora, eu volto na sequência TNV2 Isso aí gente, vamos deixar a festa de queijo aqui Vem do camarim, vamos ver como é que está a festa aqui Está ficando maior Termina a música às 4 da tarde porque a missa está acontecendo ali O povo é bem religioso aqui Estou falando uma música lá também Fala Zine! Vocês já tocaram? Nós vamos tocar agora, tudo bom Lévi? Fala Zine, como é que está cara? Estou filmando aqui com a mão, fala Zine, vai ser hoje Darwin e os... Darwin e os evoluídos Ele é o Darwin e nós somos os evoluídos Domingo lá na Vlaut então Vai dar um tempo bom Vai sim, está abrindo tempo aí A cervejaria Afastaram aqueles galões do meio Só ano que vem, festa de queijo de novo Os banheiros bem limpinhos aqui, de faz barbosa, para mim vinho público Mas quem quiser curtir né, ainda tem até domingo aqui né Domingo é, cerrando O banheirinho bem limpinho Você quer ir no banheiro, filho? O carro frio Olha, tem vaquinha colorida Prefeitura Prefeitura Tem a prefeitura, mas a prefeitura não tem vaquinhas Caxias do Sul, Porto Alegre Caxias! Ah, vamos ver aqui, barão A barão é pra lá Agora isso, chegamos Que é a cooperativa Santa Clara Agora com o sol O céu azul O céu azul O céu azul O céu azul É, como é que foi a tua experiência na festa de queijo esse ano? Como é que foi a tua experiência? Foi show Foi show? Foi show Show Sexta-feira Sexta-feira Uma sexta-feira Ainda é de tarde O pessoal que trabalha Deu Mas tem bastante escuridão ainda Tem o pessoal que até foi no Mato Grosso São Paulo O pessoal que veio especialmente pra ir na festa de queijo Gringo de fora Faz o passeio na Bahia Fumaça Começa lá, inventa e termina aqui Normalmente tem música ao vivo dentro do passeio também, né? Música italiana E aqui na decima cera E aí Thiago, chegando em Porto Alegre Conseguiu entrar em Porto Alegre? Tô toda trancada 116 totalmente trancada Vamos tentar entrar então pela... sei lá, pelo aeroporto mesmo, eu acho Pelo aeroporto? Eu não sei de que é menos pior Porto Alegre Pra você ter uma noção, olha só Ó, ali tá os piscinhos ali, ó pro lado A gente... Pelo aeroporto? Pelo aeroporto? Pelo aeroporto... Certo Sextou pro da Gaúcho Nós temos que ir pro litoral e estamos trancados Mas temos que ir por dentro das grotas agora E aí viemos pra Porto Alegre Caímos aqui também Enquanto a diva está ali vendo a agenda Trabalhando no seu home office agora Home office portátil Já que não tem o que fazer É isso aí gente